E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E eu te quebrar na onde eu fizer meu universo, só pra você entender que você se atrapalha Isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá o meu guarde! Aê, caralho! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender que agora é sem barra, e nada por mim lá Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu vim pra te tirar Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender que mais um bom E dá uma vez, ó, ó, ó Só pra você entender que agora não é mais um bom E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se enfrenta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela! Aê! Ô, 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 ô Eu fui fazer um pocket, canto em minha mix tempo inteiro Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha, que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo atitudes nobre Palmas pra batalha, família! Aquele jeitão! Ô, ô, ô! Seu parceiro teve que puxar o Cristo Nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover Vencer, o cara vai empurrar Os cara falam de outras batalhas De outros dias, isso que eles trouxem Eles tão focado no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focado no passado Porque eles são gente da gente E você tem que se encontrar desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade, meu parça é escroto Esse problema aqui Eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima, não desenvolve Te mata, os seus arresolve Tá entendendo como é que funciona, parceiro? Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade, meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade, você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade, mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala, revolve Caralho Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei? Aê, parceiro Sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida É Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade, eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas porras Viva aí E aí Mano Você tá em perigo Comigo Porque sabe que aqui Você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima Você tá num problema Eu não passo pano Eu sou poeta Eu só passo a pena Você passa a pena Então só pela guarda Sou seu inimigo Que inimigo usa A gema e farda Você tá ligado Eu peço Mas não faço Mostrando pra você Que é perto Tudo que eu peço De repente Você não agente da gente Eles usam o gema E você tá preso Na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade Revolução Carandiru Carandiru Não Você só dá falha Tá preso Mas dê a revolução Que eu faço nessa batalha Ei Até porque você sabe como é Como uma comunhão De maloqueiro Rebelião Sua rebelião da boca A minha é do coração Então salve pros maloca Eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você é o oitavo Eu sou oitavo Oitavo pavilhão Pra mim é um cuzão Veio de função Mas você nunca aguenta Com essa treta Oitavo pavilhão Eu vou com a arma na mão Mas pensa quando o truco O anjo com a seta e trufeita Pelo contrário Essa é a poesia Nós foi com o fato e caral Eles veio de covardia Pra você ter o contrário Agora esses são os corpos Até hoje Ninguém sabe Quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos Nunca foi meta Pra cada piranha Tem um postura reta Ei Seria um juda Traidor Pecador Não é imerecido Como o rimador Olha o nosso Família Que porra Não Você percebeu que sua rima Pra conquistar o terceiro Foi bacharia Típico menor Que vê que tô no B.O. E na rima Fica só A pela pederachia Não é desse jeito Eu vou falar como é que é Você tá ligado Pra correr de mim É melhor que você fuja O míssil deu a volta Mas ele não voltou pra mim Voltou no meio Dá com a boca suja Você fala do meu argumento E acha que cê manda bem Mas Pra ganhar o primeiro Cê falou que tinha ganhado também Paz Até porque Desculpa Mas de avacalho Ele me enganou Vigão só é um prato Que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceiro Cê tá ligado Que agora eu vou fazendo Rima de improvisação Quanto prato você já perdeu Porque cê foi vacilão E emoção Te deixou na contramão Você falou que vingança É um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança É um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão De verdade Sabe que eu tô causando Seu fim Qual foi a causa Da morte do Prado Aqui tá escrito Que é porque Tá queixou contra mim Eu falei Ele falando de boca suja Porque eu falei Que ia enfiar o míssil Vem no teu cu Então demorou Trago a esperança Hoje o bem de vingança Vai virar um x de xabu Demorou Só que agora Eu vou batendo na sua cara Sem maldade Tá ligado Que agora tá pra trás Você falou Que você tá acertando Em cima do meu erro Cê viu um agora Cê não vai ver mais Sabe Porque agora Eu vou mostrar pra você Tá ligado Tu tá aqui Agora Esse é um stake Eu te mato Tipo under fake Erra num erro Dos MC É digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando Besteira Pra acabar com esse ndt Que manda trazer E a cadeira Cante Yeah 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 Sabe que eu tenho no coração Aí Prado Você tá muito emocionado Cê perdão Pra sua própria emoção Demorou Quaseiro Só que agora Você é um otário E o prado Vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante Com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora Eu tenho a trajetória Percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplex Pra ver se a corda Pra vida Então Atena Pé Vida Pra baixo E no instrumental Hoje o microfone Vai ser ar Mas esse cenário Meu especial Tá cheio Cê tomou Especial Mas ele Só até de erro Demorou Isso é que Gerardo Apercebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro Do prado Tu se foda Que não pode ar Sou eu Se eu te matar Você vai ressuscitar Eu tô aqui Pra ver acontecer Se eu matar Você vai levantar E o meu livro Eu vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha Tem folhinha aqui Isso é a cara do chão Que minha cara do chão Pra conhecer esse solo Você não entende parceiro Que primeiro eu mato você E ali eu te consolo Cê falou que Vai matar ressuscitar Mas o talento Eu sou estudante Eu sou minha ideia Não sou uma pessoa Você mata meu corpo Que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E ideia é a sua prova de bala Essa parada Você vai ver meu chão Porque você foi snob E depois você conta Para o barreto Qual o gosto do boot do Bob Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui Eu sou camarada Só que nós somos dois tipos Diferente de ideia A sua ideia se seguida Você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer Por isso que você não obteve O gosto do boot do Bob O gosto de caminhada O mesmo tipo Daquela que você é no carteiro E eu sou rapido Claro que eu não tinha A mesma caminhada do Bob Mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob É a organização maior do Brasil Minha função é bagunça ela É a minha praia Bata Então basta a sua rima E traga sua vida Por isso que eu o vim te dizer Meu rimo de medicina A sua dor não me foi, vai morrer e morrer Eu me motivo, eu levo Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano, igual Julieta Cê é igual o hotel, sente o gosto, veneno Nossa, o boy vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te aponto o dedo Cê só esqueceu de levantar minha função Que é a te matar porque cê beijou com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu metido Só que a bandeira preta tá saindo do balão já faz tempo Ela é morada Você tem que entender que tem medo Eu sou o Buzz Lightyear E todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo Por isso que agora foi noção, eu disse brilo Na verdade, mano, eu te jogo pra pra fé E aí cê vai falar que caiu com o estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro Por isso que eu tenho café Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito Guri embaixo tá o solo do teu pé E aí E aí E aí E aí E aí E aí